Se os filhos que eles preguiçam-nos, aqui é o Padre, aqui é o Padre, o nosso amor, nossa vida e mocidade, consagramos com fervor, com salve, salve, eu em muita cidade. Nunca se coloca a hipótese de fazer a latada noutra cidade, tendo em conta que o Maranhão está com muitas obras e os acessos são difíceis. Houve anos anteriores em que a latada se realizou em Braga, só que a Universidade de Domingos são dois palos, igual a Taria Zorã, que são exatamente iguais, fazem os dois partos, quer seja Braga, quer seja Guimarães, é a necessidade de mim. Eu não tenho muita lógica estar a tirar uma tradição tão bonita que fica na cidade de Guimarães e com toda a sua importância. Mas porquê que os cantos começaram a pegar em latas e a manifestar-se dessa forma? Os cantos começaram a pegar em latas que é uma forma muito rápida, muito fácil de originar o barulho e de mostrar o barulho e de fazer as brincadeiras todas. E a própria latada em si também tem um bocadinho muito dessa significância, da irreverência dos estudantes. Na Praça Eleitoral, ao invés de fazermos na Rua de Cina, recebemos a Rua de Baixo, o resto do curso mantém-se todo igual, não há grandes constrangimentos. Sim, eu acho que para o pessoal que está atrasado e mesmo para os calouros, nós tivemos a preocupação de avertar as condições de praxe dos calouros de verem líquidos. Acho que a desempopulação em relação aos últimos anos vai ser maior e vai ser mais expressiva pelo simples fato de ser um feriado. E como é uma festa que eu gosto muito, aproveitei o feriado para realmente vir cá. Nos disse que se o tempo ajudasse, como se verificou, poderemos verificar aqui esta massa humana grande. Por outro lado, tivemos aqui alguns constrangimentos, designadamente o facto de que a cantina está fechada e haver essa preocupação normal, que foi devidamente antecipada e acalculada, mas, portanto, os serviços de ação social também colaboraram e tiveram aqui uma palavra importante, conseguindo montar toda a dinâmica em termos de recursos humanos para a abertura da cantina neste dia. Acima de tudo, aqui duas mensagens, uma delas sem dúvida para a cidade e é extremamente importante para os estudantes participarem neste momento, para os estudantes não só do polo de Azuray, mas também do polo de Gualtar, em Braga. É um sinal também de continuidade da aposta da associação académica na interação e na união dos dois polos da Universidade Unida. Também uma outra mensagem para os estudantes, num momento quase de encerramento das suas atividades de integração, de acolhimento e de recepção neste caso, numa semana que terá uma componente festiva, lúdica e social mais forte, passar uma mensagem sem dúvida também de responsabilização, de alguma moderação na forma como estes dias vão ser vividos. No fim, o cansaço dá lugar ao orgulho e caso tudo bem.